Qual o melhor antialérgico para a dermatite atópica? Parte 2, a resposta. O antialérgico ou antihistamínico, ele é um bloqueador da liberação da estamina. Então, naquelas doenças alérgicas onde a estamina é o principal envolvido, o antialérgico sim vai funcionar. Na dermatite atópica, não há evidências da participação tão importante da estamina. Então, por conta disso, o antihistamínico não funciona para o controle da doença. A dermatite atópica é uma doença muito complexa. Há participação da estamina, mas não de forma tão importante na coceira e na inflamação. Por isso que os antihistamínicos não funcionam. Ah, mas algumas pessoas usam para ajudar a induzir o sono, porque assim os pacientes podem dormir melhor, já que se coçam muito. O antihistamínico, principalmente os de primeira geração que induzem sonolência, o sono dele não é um sono de qualidade. Então, se você está pensando em usar antihistamínico porque dá sono para dormir, essa não é a melhor opção. Então, para que a gente usa antihistamínico ou antialérgico na dermatite atópica? Principalmente nos pacientes que têm alergias respiratórias envolvidas e aí sim o antihistamínico, o antialérgico pode ajudar nas alergias respiratórias e não na coceira da dermatite atópica. Obrigado. Obrigado.